Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser. Vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção. Em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados. Em todo lugar que eu passar, abençoado serei. E toda vida que eu ganhar, será do Rei. Se você foi chamado pra isso, se você acredita, cante comigo. Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar. Vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé. A minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção. E tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados. E todo lugar que eu passar, abençoado serei. E todo lugar que eu passar, abençoado serei. E toda vida que eu ganhar, será do Rei. Profetize agora. A minha casa será uma benção. Eu trabalho, meu trabalho será uma benção. Em tudo aquilo que eu faço. Deus é bom demais, Marcelo, o nascimento com a gente, com essa adoração maravilhosa. E nós vamos estar aqui orando com você. Pastor Ronaldo tem alguns pedidos. Pastora Gisela Xavier com a gente também, nesse movimento de oração aqui. Querida, muito obrigada por você estar aqui. Vamos orar, vamos interceder. Não é? Pastor Ronaldo, quais os pedidos que a gente tem aqui? Isabel Almeida de Sá, pedindo por Zacarias e Safira. Eva, pedindo oração por Valéria. Tatiane pela sua família. Eric pela libertação da família. Melri pela sua família. Leila Conceição, Álvaro Siqueira, Darcy, Raquel Toledo, Anderson Pedro e Antônia Dias também pelas suas famílias. O Luiz Carlos por causa na justiça. A Darcy pela sua vida sentimental. E temos aqui o José Nito pela sua vida sentimental. E a irmã Libânia Toledo pela sua saúde. Olha, a Célia, a Nadia, Rosemary, Júlia, Iara, Graça, todas aqui do Rio. Também a Priscila de Jesus e a Júlia Camargo aqui de Campo Grande. E também a Raimunda, o Thomas, um outro telespectador querido que não deixou o nome, mas aqui do Rio também. O José aqui do Rio. A Rosângela que inclusive participou do nosso encontro do Espaço Feminino aqui de Campo Grande. José Fernando de Campo Grande. A Fátima Medeiros, lá de Belém do Pará. E a Zara Silva, de 92 anos, assistindo o Espaço Feminino. Benção. Zara, benção. E a Teresinha também de Belém do Pará. Aliás, a Zara não é de Belém do Pará. É a Teresinha que é de Belém do Pará. A Zara é aqui do Rio de Campo Grande. E agora nós vamos estar intercedendo e orando com você. Agora, nós não estamos orando por vocês apenas. Nós estamos orando com vocês. Porque a nossa oração e a de vocês é tão ouvida. É tão especial para o Pai. E nós, agora como igreja, vamos estar orando. Não é isso, Pastor? Vamos estar orando? Pastor Gisela, vamos orar por essas vidas? Amém. Você pode orar? Posso. Pai amado, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Nós estamos diante de Ti, Pai. Para que cada vida hoje, Pai, que está aqui, Senhor, neste papel. Muitas vidas também que estão aqui, Senhor, ouvindo. Estão orando conosco. Porque, Pai, nós sabemos que só Tu tens palavras de vida. Vida eterna, como já foi pregado hoje, Pai. E nós cremos, Senhor, no Teu bálsamo. Nós cremos na Tua cura. Nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus das causas impossíveis. E se não tem alguém que, nesta tarde, está vivendo algo que diz assim, é impossível, não dá mais para prosseguir. O Senhor diz que Ele tem a resposta final. Os homens podem fazer os seus planos, podem ter os seus diagnósticos, mas Tu tens a palavra final. Só Tu tens a palavra de vida para nós nesta tarde. É a Ti que nós cremos. É a Ti que nós queremos descansar. Porque Tu és o nosso descanso. Tu és a nossa fonte. Tu és o nosso braço forte, como dizem Isaías, manhã após manhã. E é nesse braço forte que nós te pedimos, Pai, visita cada um que nesta hora precisa de Ti, Pai. Que cada um que precisa, Pai, da Tua mão de cura, de libertação, Pai. Que precisa, Senhor, de um alento, de um bálsamo, sarar as feridas, Pai. Muito obrigada, Pai, porque temos um Deus que cuida de nós, que jamais nos desampara. Esse é o nosso Deus. Muito obrigada, Pai, porque estamos aqui unidos em oração. E onde há um ou dois reunidos, ali Tu estás. O que ligamos aqui na terra é ligado no céu. E você está agora ligada no céu, ligado nesse som. Comece a sentir a presença do Senhor onde você está agora. Comece a sentir que Ele está te tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Esse é o Deus que nos traz a paz, que nos traz a tranquilidade, que nos instrui. Amém e amém. Amém, Senhor. Nós cremos. Amém, Jesus. Nós cremos e o preço já foi pago. Quanto custa isso? Jesus já pagou esse preço. Jesus já fez tudo. Agora basta que você receba isso em fé. A gente vai para o intervalo e volta com outro momento de oração. Amém. Amém. Ai, coisa boa essa segunda-feira, né, pastora Jalela? A gente nasceu para isso, né? É a Igreja do Senhor, ela tem que estar assim aqui mesmo nessa terra. Olha, creia, creia, que Jesus já fez tudo o que você não pôde fazer. Sabe aquilo que você não tem condições de fazer? o teu Salvador já agiu já fez, eu quero mais uma vez orar com o pastor Ronaldo e com a pastora Gisela nesse momento, pastor Ronaldo vamos fazer uma breve oração sobre esse momento sobre essa hora, porque tem muita gente que não conseguiu ligar, mas por esses que não conseguiram ligar, vamos estar orando agora? com certeza, pai em nome de Jesus te apresentamos pai querido cada telespectador senhor e nesse momento assinal cansado pai amado por este sinal da Boas Novas na TV, na rádio pela internet, pai querido de qualquer forma que o senhor está alcançando o senhor, e pai amado em nome de Jesus, confirmando senhor amado, essa súplica, esse pedido senhor tu és misericordioso pai querido, para se compadecer pai amado da aflição, daquele que está clamando que está suplicando o senhor em nome de Jesus, nós te pedimos ó pai querido, porque segundo a tua palavra senhor tu tens prometido a senhor amado e o senhor abençoe, o senhor opera meu Deus, para teu louvor, para tua glória senhor, em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos pela tua resposta pelo teu agir em cada vida senhor, em nome de Jesus amém senhor seja curado agora glória eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim